Olá meus lisnáticos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com uma receita super prática e fácil, tá? Que é o bolo barra cuscuz de tapioca pra vocês. Por que que eu tô falando que é um bolo barra cuscuz? Porque em algumas regiões tem nome diferente. Aqui na Bahia, pra gente é cuscuz de tapioca. Pra vocês é bolo de tapioca que não vai ao forno. Então deixa aqui nos comentários qual o nome dessa delícia aí na região de vocês. É bolo ou cuscuz? Ou tem outro nome, tá? Mas vamos lá, receita super fácil e prática, né? Que dá pra fazer aí e fica uma delícia. A minha já está pronta, eu vou cortar aqui pra vocês, tá? Era pra eu desenformar, mas... Não quis. Quis fazer aqui mesmo na travessa porque fica mais gostoso ainda. Não tem diferença nenhuma, se vocês quiserem me informar, fique à vontade. E eu gosto, é muito, o nosso bolo barra cuscuz de tapioca. Olha isso. Olha como é que fica. Delícia, gente. Fica uma maravilha. Com o cafezinho, então, beleza. Então vamos lá pro vídeo, né, gente? Aprender a fazer esta delícia que é o nosso bolo barra cuscuz de tapioca, né? Vamos que vamos. Uma vasilha. A gente vai colocar as 500 gramas de tapioca granulada. Essa aqui eu trouxe do interior. Vou colocar meio pacote. Essa aqui eu trouxe do interior. De amargosa, né? Então a tapioca é essa aqui, a granulada. Pra gente fazer o nosso bolo. Vou misturar uma xícara de açúcar. Logo nela. Vou colocar o leite morno. 500 ml. Leite morno. E aqui não tem segredo nenhum. Tá? Só misturar bem. A gente vai acrescentar o leite de coco. Aqui é uma garrafinha. Pra dar aquele gosto. Sabe? E tudo misturando. Como eu falei, a leste condensado é por último, só mesmo. Pra poder decorar, tá? E eu vou despejar o meu coco ralado. E eu não vou usar a 100 gramas de coco ralado todo. Eu vou usar um pacote e meio. Vou deixar a outra metade pra colocar em cima do nosso bolo. Tá? Vou misturar bem. E eu vou deixar essa tapioca aqui hidratar pra gente colocar na nossa forma. Uai! Só piquei tudo agora, né? Deixar ela aqui hidratar pra gente colocar aí na nossa forminha. Tá? Então daqui mais ou menos uns 10 minutinhos eu volto com vocês. Eu ia esperar, mas aí eu resolvi colocar logo na nossa travessa, tá? A nossa misturinha. Ela já começa a querer endurecer, a inchar, pegar forma, é isso mesmo. Tá bom? Então vamos lá levar a nossa mistura pra nossa travessa. E o nosso cuscuz vai pra geladeira. Nosso cuscuz ou bolo, tá? depende aí da sua região. Aqui pra mim, Salvador, Bahia, é cuscuz de tapioca. Não é bolo. Mas todos os vídeos que eu vi no YouTube é bolo. Então, vamos deixar levar à geladeira por mais ou menos umas quatro horas. Eu não gosto de colocar no freezer porque congela. O ideal é mesmo na geladeira eu vou deixar por quatro horas, colocar o papel filme, deixar por quatro horas e daqui a pouco eu volto com vocês pra gente saborear esse delicioso cuscuz. Bom, meus amores, o nosso bolo de tapioca já está pronto, tá? Ficou mais ou menos umas duas horas na geladeira, não coloquei no freezer, tá? Na geladeira. Vou tirar aqui o prático filme. Nosso bolo de travessa não vou desenformar porque eu coloquei aqui justamente para não desenformar, mas se vocês quiserem desenformar podem passar um pouco de óleo ou margarina untar a forma pra poder desenformar. colocar leite condensado, tá? Pra que fique ainda mais gostoso. Eu adoro bolo barra cuscuz de tapioca com leite condensado. Fica uma delícia. Se vocês não gostam é opcional e por cima eu vou colocar aí o nosso coco ralado. e agora é só se deliciar com o seu bolo de tapioca geladinho gostosinho maravilhoso tá? Que a gente aí ama! Pra finalizar o nosso bolo de tapioca ele fica assim nessa consistência maravilhoso gosto e muito certo? E aí o que vocês acharam dessa nossa receita que foi o bolo de tapioca aí pra vocês tá? Se você não inscrito no canal se inscreva dê seu like e ative o sininho tá bom? Se vocês querem ver alguma receita aqui eu posso trazer pra vocês deixa aqui nos comentários tá? Que eu vou dar uma olhada e se eu souber fazer claro né que eu vou trazer pra vocês então tá aqui mais uma pra vocês Lili na cozinha com bolo de tapioca e até o próximo vídeo beijinho beijinho bye bye que eu fui tchau tchau